E ela fica boladona quando eu saio de casa É que quando eu tô na rua meu relógio Atrás de uma dose de uísque parece que dá As a vontade de ir pra casa parece que me vaza Amor, desculpa aí que ontem eu tava ali E logo me envolvi Na roda de samba com repique de mal E só eu tocava o violão e os vagabundo falavam assim Toca aquela lá e falavam O que ele tem que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero ter você pra mim E eu lá em comidão atendendo os pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa eu tô fugindo Acho que é melhor até ficar com o ponteiro Onde é que tá? É melhor eu nem voltar Você quer colar os meus defeitos Já me mereceu desse jeito Mas independente é só você E eu e você E eu e aí E eu não quero nada mais Só um lugar de paz pra nós Me longe dos nossos pais Onde a gente fica só Com o violão e voz E faz o louco Tanto bombo e maniquei Depois eu sou James Brown Deixar de ser loucão Então no passado eu não Tinha muita vocação No papo de coração Vem como um fastback Até que eu salva dela Vai dançar bomba de fã Diolente Esquece e segue em frente O tempo já Eu também sou diferente Eu penso mais a gente É que a gente de repente A minha mente percebeu Que você não é nada mal Pra um maloqueiro Que teve E aí Só faltou você Só você Só faltou Só você Vai Só faltou você E aí E aí E aí E ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor E ela me complementar Hoje nem quer Me ouvir Nem me Me dou Ninguém pra sair E você vai Nem vou Por que que ela Pensa Tem que ser Oscila E também Pensa Será que esse moleque Aí pra mim Pensa Por mais que eu me alegre Com sua presença A vida que me leva A me deixar Por quensa Pois eu sei É complicado Mas pensa com cuidado Pois tenho Observado Nós bem Conectado É assim Sua mão Não é mão Numa conexão Que não tem Explicação Ela me faz Ela me faz sorrir Me contemplou Seu carinho Seu carinho Ela me with Não é mão Ela me Cha Vocês são foda pra caralho É isso aí, estamos todos juntos Uma inspiração aqui pelo bagulho Vou te expor aqui agora um pouco do meu sentimento, tá ligado? Tô feliz de ver vocês prestigiar o meu talento Rafa, moleque com um assunto na moral Que sempre mostra aqui pros maluco e não paga pau Passando agora aqui direto pro Ricardo Temos todo mundo junto aqui no Pó do Sol Cultural, como que todo mundo apaga o pão balané Chegando sempre aqui, mantendo a rima de pé Mão pra cima, mão pra cima Quero ver todo mundo agora entrar no clima Oh, 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 oh A luz acaba e tem outros refletores na frente. Assim como existe o tempo do mal, ele acaba. Existe o tempo do bem também. Então aproveita, brother. E essa daqui é a nossa finaleira. A saideira que tem muita estrela ainda pra brilhar.